Hoje vamos destacar um trabalho que na maioria das vezes não gera renda, mas é tão gratificante para quem faz que o pagamento vai muito além do dinheiro. Um trabalho que para muitos começa ainda na adolescência, em excursões de escola. Outros descobrem na fase adulta um grande potencial para a tarefa. Na verdade, uma doação. Ser voluntário. Eles chegam devagar, com máscaras nas mãos e com cerca de 200 doações de fraldas descartáveis. Adolescentes de 15 e 16 anos da escola estadual José Bonifácio Nogueira de Ribeirão das Neves, visitaram as dependências do Hospital da Baleia, interagiram com as crianças e despertaram sorrisos. Hoje os estudantes deixaram lápis e caneta de lado e se tornaram voluntários. Nós temos hoje credenciados cerca de 250 voluntários, mas passam pelo hospital um número muito maior de pessoas, considerando esses grupos escolares. Como que são essas atividades aqui dentro do hospital? Essas atividades podem ser desenvolvidas entre teatro, dança, todo tipo de atividade lúdica, contação de histórias, que também é muito bem-vindo, atividades manuais. E temos também pessoas que vêm aqui só para trazer apoio espiritual. É um trabalho muito bacana mesmo, e eles trazem um gás, uma energia, que sempre abençoa a instituição. Projetos como este ajudam na reabilitação de muitos pacientes que estão em tratamento. E vivenciar uma experiência diferente foi o objetivo do trabalho proposto pela professora. Dá mais valor à vida, buscar ajudar quem precisa, porque é muito gratificante. E a atividade caiu no gosto dos jovens voluntários. É muito importante ajudar, vir trazer alegria para as crianças, saber o que elas estão passando aqui dentro. Nossa, muito bom, Bucássica. A gente está trazendo alegria para todos e vai ficar na consciência da gente isso para o resto da vida. Circulando pelo hospital é possível encontrar vários grupos de voluntários. Pessoas comuns que disponibilizam algumas horas do dia para levar alegria e esperança aos pacientes. Vamos, gente! Manifestação de carinho que os pais aprovam. Diferente da minha cidade, foi muito bom. A cidade, divertiu um pouquinho as crianças? Bastante. Já na Cruz Vermelha, foi criado em setembro de 2010 o Grupo Aconchego. O objetivo é reunir a população da terceira idade, dar apoio e oferecer qualidade de vida. Cerca de 40 idosas estão envolvidas nas atividades. Elas participam de oficinas, cursos e realizam visitas guiadas pela Cruz Vermelha. Desde a educação e saúde, até na prática de artesanato, pintura, palestras educativas sobre saúde para o idoso, alimentação, nutrição, culinárias para essas pessoas. O papel do voluntário é muito importante, porque é o pilar da Cruz Vermelha desde a existência dela. Marilene é voluntária do projeto há sete meses. Atualmente, ela ministra a oficina de artesanato. A gente vai descobrindo coisas novas e trazendo e aprendendo muito com eles, mais às vezes que ensinando. Você se sente assim, realizando esse trabalho com eles. Me sinto muito feliz, me sinto útil. Eu me tornei mais aberta, porque eu sou muito tímida. Já estou conseguindo vencer um bocado a timidez, estou aqui falando com você, né? Que eu não falaria de jeito nenhum. Ajudar a vida, né? Ajudar a cabeça, ajudar tudo, né? Mas na estrada eu não aguento mais. Bom, e para falar mais sobre o trabalho voluntário e sobre o Fórum Internacional, eu recebo aqui no estúdio a Eliane Guadalupe, que é coordenadora da Rede Mineira do Voluntariado Transformador. Bem-vindo ao Emprego e Renda. Eliana, qual que é o perfil para uma pessoa ser voluntária? Na verdade, a gente não pode dizer que haja um perfil específico para que alguém seja voluntário. O voluntariado parte de dentro para fora. Basta querer ser voluntário. E ter feito, assim, algum trabalho voluntário durante a adolescência, fase adulta, é importante para um currículo, por exemplo, no caso de um emprego? Olha, na verdade, o que a gente tem percebido é que, nos países mais desenvolvidos, essa ação voluntária durante a juventude, ela tem um valor agregado ao currículo profissional. Hoje, no Brasil, já se tem dado muito valor às ações voluntárias que os jovens universitários têm participado e isso tem possibilitado com que as empresas façam um diferencial na hora de escolher quais os profissionais que irão admitir nas suas organizações. E, geralmente, uma pessoa que trabalha como voluntário nas horas vagas, ela faz a diferença também na empresa onde ela trabalha? Ah, isso sem dúvida. Porque, na verdade, o voluntariado, ele te traz uma capacidade de ter mais sensibilidade em relação a voltar seus olhos aos outros, em enxergar o outro como ele é, enxergar as limitações que as outras pessoas têm, as dificuldades que as pessoas vivem, o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. E o voluntariado nada mais é do que a doação de si mesmo. E, na medida que você se doa ao outro, você está também transferindo ao outro um pouco de você. Então, isso faz com que você seja um pouco mais sensível a toda essa realidade dura, crua e nua que a gente vive no nosso dia a dia. E torna o ambiente de trabalho melhor, né? Tem algum segmento de empresas que apostam mais, que valorizam mais essa questão do voluntariado? Na verdade, nós temos vários estudos e temos feito várias pesquisas. Nós temos visto que o Brasil está começando a engatinhar dentro dessa área. Nós temos algumas empresas que estão implantando seus projetos de voluntariado. Nós temos o BB Voluntários, que é um projeto do Banco do Brasil, que já existe há algum tempo, e envolve quase todas as agências do Banco do Brasil, em todos os rincões desse país. Nós temos o ODM Voluntários, que é da Caixa Federal. Nós agora estamos acompanhando a implantação de um projeto de voluntariado junto à empresa brasileira de Correios. Então, as empresas públicas estão muito voltadas a esse projeto de trabalhar a força do voluntariado, que muitas vezes a gente enxerga as empresas fazendo ações de projetos de responsabilidade social, mas não necessariamente voltadas para ações voluntárias, utilizando a sua própria mão de obra, que são seus funcionários. Agora, Eliana, vai ter o Fórum Internacional do Voluntariado Transformador, aqui em BH, que BH vai sediar. Qual é o principal foco desse encontro? Na verdade, é o segundo fórum nacional e o primeiro fórum internacional que nós obtivemos a chancela da ONU, apresentando o primeiro trabalho que nós fizemos no ano passado. Nosso trabalho partiu da lei sancionada pelo governador, então governador Aécio Neves, em janeiro do ano de 2010, que transformou o voluntariado em política pública. E o nosso objetivo agora é discutir como implementar essa política pública, porque no papel a política aceita uma coisa e a aplicação dela, a prática é completamente diferente. E quem pode participar desse fórum? Qualquer pessoa pode participar desse fórum, seja pessoa física, sejam pessoas jurídicas, sejam entidades do terceiro setor, sejam representantes do empresariado, representantes do governo. Qualquer pessoa interessada nessa temática está convidada a participar nos próximos dias 4, 5 e 6, que acontecerá no SECOR, no Centro de Treinamento dos Correios, que é um dos grandes parceiros desse nosso trabalho. E no dia 6 será o encerramento, quando nós vamos assinar um protocolo de intenções, no qual nós vamos estar criando um observatório do terceiro setor. Agora, Eliana, a gente falou que a importância do trabalho voluntário para a pessoa. Agora, para a empresa que abraça essa causa, como é que ela é vista no mercado? Isso é uma vitrine para ela? Olha, no nosso entendimento, não deixa de ser uma grande vitrine. Mas, internamente, vamos dizer assim, para o público interno, é uma forma que você tem de resgatar a autoestima de muitos funcionários, de fazer um trabalho interno de relações interpessoais, de fortalecimento de vínculos interpessoais entre os próprios funcionários da organização, de modo que você consiga criar times e equipes mais sintonizadas, mais sincronizadas, mais comprometidas, inclusive, com os próprios objetivos organizacionais. Ok, então. Muito obrigada pela participação. Sucesso lá no fórum. Agradecemos. Nós agradecemos aí o apoio de vocês e esperamos contar com a presença de todos. Ok, muito obrigada. E o Emprego e Renda de hoje fica por aqui. E você já sabe, acompanhe o programa pelo twitter.com barra emprego e renda. Obrigada pela companhia e um ótimo dia para você. E o Emprego e Renda de hoje fica por aqui.